MÚSICA 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 E a mulher que saiu 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 Eu não vou deixar, eu não vou deixar, mulher dessa de toda pega a roupa Vai, tu vai, tu vai, tu vai, 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 tu vai, tu vai, tu vai, 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 tu vai, tu vai, tu vai, tu vai E eu, mulher dessa de toda volta pra casa do cara, o que? Fala, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, Luís do Pérez do JT Gilberto Cedês, Médio Márcio, Vinícius, Cabra Tudo, meu patrocinador Tá sem paredão, a Saverona tá pulando, hein, pra rebaixar Guadalho do Poço, vou levar a cemiteira pra arrumar Sando Mix Agora tá aí, vai de Valdo, é de Valdo, Sando a Valmar É Valdo da Tuba, Jovan É Somodas Amaria, Amaria Tassizinho Vai, Tassizinho Meu parceiro, senhora de Pirutuba, tá com nós É Mesa 10 Esquerda Esquerda Ó, 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 ó Amaria Para Vitor Márcio, empresa Vé, Ricardo Márcio Vé, Ricardo Márcio, empresa Vé, Ricardo Márcio, portadores, senhoras Esquerda Vé, você me vaquei Tá bom, Dima? Vai Ó, minha gente Isso é Pancaxate ao vivo, hein Meu parceiro é Luiz, o paredão, o paredão GT Vé, Ricardo Márcio Bora, Mike Vinicius Aqui, porque é pra tudo Entre cês, eu sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Qual momento eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar de passe de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo O nome dela tá sendo César Joga pai, vai E se um dia você me chamar Pra conversar de passe de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo 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 Para minha gente Isso é Para minha gente Isso é panca jogue e seu pime hein Olha a pegada Chama a pisadinha vai Vai Com meu peito gritando te amo E o César nação Oh Negócio Bota o boi Bota o boi Bota o boi Mas quando meu chegar em casa Eu Eu Vou fazer amor com Del Mas quando meu chegar em casa Eu Cu ño 비 Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje já rola a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamam ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga meu E eu não largo ela Ela não larga meu E eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Opa, angachote, né gente? Aqui é o Moe, hein? Equipe quebra tudo Mike Vines, meu parceiro Ela não larga meu E eu não largo ela Ela não larga meu E eu não largo ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Mas quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Eu sei que eu não valo nada E hoje já rola a briga E hoje já rola a briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamam ela de vizinho e ela vem me abraçar Ela não larga meu Ela não larga meu E eu não largo ela Ela não larga meu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela O nome dele é Tassírio César Nos teclados Joga a sanfoninha, joga Joga o boi, pai Vai Oi O negócio, bom Isso é panca-chote, hein? Ai, Tassírio A música das Arábia Forró, baga-chote Convidado pra uma festa na Arábia Chego do mar, não tinha pica pra tomar A salvação de pertinho Na festinha eu tinha um pai Putaria, eu corri e fui pra lá Convidado pra uma festa na Arábia Chego do mar, não tinha pica pra tomar A salvação de pertinho Na festinha eu tinha um pai Putaria, eu corri e fui pra lá Tassírio Vamos lá pro Padre Convidado pra uma festa na Arábia Chego do mar, não tinha pica pra tomar A salvação de pertinho, na festinha eu tinha um pai Putaria, eu corri e fui pra lá Convidado pra uma festa na Arábia Chego do mar, não tinha pica pra tomar A salvação de pertinho da festinha eu tinha um pai Putaria, eu corri e fui pra lá Tassírio e mirados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Qual é o pai, vamos lá Qual é o pai, vamos lá Eita porra Equipe quebra tudo, para baixo, meu rei Joga pra cima O anão do poço, meu padrão Claudão Proveniências 1, 2, 3, 4 Fã rola, maga, chate Paredão GT, todo isso E a Vem Delícia, Vem Gostosa Chega o nosso, vem Delícia, Vem Gostosa Chega o nosso, vem Delícia, Vem Gostosa Chega o nosso, vem Delícia, Vem Gostosa Chegou toda hora, joga, 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 joga Nos maloca É tipo assim, derega, o sapato de cristal Encaxar, encaxar Nessa dança sensual Encaxar, encaxar Nessa dança É tipo assim, derega, o sapato de cristal Encaxar, encaxar Nessa dança sensual Está, está, uma gatinha Gilberto Sidereus, médio grave. 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 Lumbo hei, 2-1, sexta card. Tgefano Gilberto injustiável, fico é kidding, fico eu que o Ja Rica. in Francisford vei. Lilberto Sidereus, médio grave. 17近 mayro grave. Esse é o Viva, hein? É Pancachose Joga no boi, joga no boi, joga Oh, Dona Maria, deixa eu cantar a sua filha, deixa Vai, parceiro César, menino Joga, pai, Pancachose, é o Viva Me desculpe, eu vim aqui desse jeito, me vendo outra de maluqueira De camisa lada, de boné pra trás, vem na hora da novela Que a senhora gosta, mas tem três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito, porque ela mais vale, a senhora é brava Mas hoje eu não vou aguentar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel Gilberto Saqueiro Esse aqui é o Viva Médio Grave Isso é pra cachorras, meu povo Joga o boi, vai Opa Pra dançar, rapaz, é a boca aqui hoje Me desculpe, eu vim aqui desse jeito, me vendo outra de maluqueira De camisa larga e comer pra trás E na hora da novela da senhora gosta, mas tem três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito, porque ela mais vale, a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Vamos embora, vai Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho no céu Que despeitou e jogou o pó Oh, Pancachote é viva Joga pisadinha, joga Luísa, paredão, 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 gente Mais uma Joga pra cima Isso é Pancachote é viva, vai Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do patamala tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Descarrafa de vinho ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e de nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela sumiu A roxeta, tô nem vendo Pode ver, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Isso é Pancachote é viva, meu povo Eu vivo, hein Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do patamala tocando um forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Descarrafa de vinho ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e de nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu A roxeta, tô nem vendo Pode ver, você merece um prêmio A roxeta, tô nem vendo Pode ver, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Repertório novo, hein Isso é Pancachote é viva Rapazes era bom Forró Pancachote Forró Pancachote Ricardinho vai te pegar Tu pediu agora Toma, não adianta Tu volta, menina E agora você vai sentar Do topinha na potenca Com o bom Ela balança de rechama de balão E ela vai Do topinha na potenca Com o bom Ela balança de rechama de balão E ela vai E ela vai Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Gilberto Cideus Mediografe Rapazes no Céu 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 Joga pra cima Se você vai sentar Se você vai sentar Por cima O brigadinho vai te pegar Se tu pediu Agora toma No avião Tu volta, menina E agora você vai sentar Tapinha na potenca Com o bom Ela balança de rechama De balão E ela vai Se você vai sentar Tapinha na potenca Com o bom Ela balança de rechama De balão E ela vai E ela vai sentar E agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar E agora vai sentar, e vai sentar, tu vai sentar E agora vai sentar, vai sentar, vai sentar R.S.D., joga pra cima Ernesto Pablo, patrão estourado Vai gerar do Produções, seu palco é seriço É pau! Ai tá suzinho Asquite Porra, pega chote, é o bimbo Paí, 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 paí Busca mim, busca nossa, joga pra cima E é sexta-feira, vou preparar meu kit Eu pego a bagaceira E hoje tem suíte de meia meia zero Tá com digrafia, cheio de whisky Com digrafia, cheio de whisky Vamos lá, louca! A mulherada tá gastando meu dinheiro A mulherada tá gastando na cima E... Eu... A mulherada tá gastando E... Eita forração Eita forração Porra, banca, só te avia, meu menino Padreiro, parei, não, meu rei, botei, lelê E é sexta-feira, vou preparar meu kit Vou apagar a cena, que hoje tem a switch De meia, meia, zero Pedagão de grafim, bacharam, machagão E é sexta-feira, vou preparar meu kit Vou apagar a cena, que hoje tem a switch De meia, meia, zero A candigra joga pra cima, tá vizinho E a mulherada tá gastando meu dinheiro E a mulherada tá gastando E a mulherada, e a mulherada tá gastando E a mulherada tá gastando Meu menino, meu menino lindo Escarra 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 Faz o me, faz o me Seria o Fernando é o nome dele E, 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 a gente Bora mais um, hein? Reca para o povo Isso é pra deixar de novo Olha essa venda ali, parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma pecinha Se agora essa todo mundo pega Bora combinar, tu pega a tela ali Eu vou nessa venda ali, parceiro Duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma pecinha Se agora essa todo mundo pega Bora combinar, tu pega aquela ali Eu vou nessa venda, eu pego ela E tu, 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 pega a mica dela Eu pego ela e tu Pega a mica dela, eu pego ela e tu Pega a mica dela, tá tudo preparado A parada é essa, eu pego ela E tu, 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 pega a mica dela Eu pego ela e tu Pega a mica dela, eu pego ela e tu Pega a briga dela, tá tudo preparado A parada é essa Ô Rô, hein? Ô Miguel Luiz, tu para é não, para é não, gente Bora, Marquinhos, meu parceiro Olha, tá vendo ali, parceiro, du-du-du-duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma pecinha Se a coisa todo mundo pega, bora combinar Tu pega aquela ali, ô nessa bica Olha, tá vendo ali, parceiro, du-du-du-duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma pecinha Se a coisa todo mundo pega, bora combinar Tu pega aquela ali, eu vou nessa de cá Eu pego ela e tu, pega a minha cadela Eu pego ela e tu, pega a minha cadela Eu pego ela e tu, pega a minha cadela Tá tudo preparado A parada é essa Eu pego ela e tu, tu-tu-tu Pega a minha cadela Eu pego ela e tu, pega a minha cadela Eu pego ela e tu, pega a minha cadela Tá tudo preparado A parada é essa Isso é pancajote Joga no boi, hein Joga a pisadinha, joga Ô Rui, vai tacir o César Joga Para, minha gente Faz som, hein Para as meninas Descer até o chão Hoje eu vou chegar, chegando Melhor em se preparando Fala pro topo do bar É pra ele não atrasar Show com buzina Marro com coxina Com certeza hoje tem Ninguém de ninguém Vou com dois dias Depois da tequila A função do carro, hein Hoje eu vou cantar onde cê Eu já tô vendo Para as novinhas da cena Eu já tô vendo Desce, vai E vai descendo E vai descendo Vai descendo Eu já tô vendo Para as novinhas da cena Eu já tô vendo Desce, meninas Desce E vai descendo Vai descendo Vai E vai descendo Vai descendo Ô papai Isso é pra cachaça Quando o boi Hoje eu vou chegar, chegando Melhor em se preparando Fala pro topo do bar É pra ele não atrasar Show com buzina Marro com coxina Com certeza hoje tem Ninguém de ninguém O mundo gira Depois da tequila A função do carro, hein Hoje eu vou cantar Descer Eu já tô vendo Para as novinhas da cena Eu já tô vendo Vai E vai descendo Desce, desce, desce E vai descendo Vai descendo Eu já tô vendo Para as novinhas da cena Eu já tô vendo E vai descendo Vai descendo Para as novinhas da cena E vai descendo Vai descendo Isso é pra cachaça, meninas Essa vai pro meu amigo Chilson Produções Rapaziada de Jardim Conceição Que sempre tá com nós Isso é pra cachaça É o crime, hein Joga pra cima Passa o dia, vem a noite E eu estou só A cada dia que passa A saudade aumenta Passa o dia, vem a noite E eu estou só A cada dia que passa A saudade aumenta Te quero amar Como ninguém te amou E te abraçar E falar no seu ouvido Te quero amar Como ninguém te amou E te abraçar E falar no seu ouvido O meu coração Te amar por você Minha vontade é te beijar E te dizer O meu coração Te amar por você Eu quero é mais É te amar E te dizer Eu amo você Eu amo você Mas o dia, vem a noite E eu estou só A cada dia que passa A saudade aumenta Mas o dia, vem a noite E eu estou só A cada dia que passa A saudade aumenta Te quero amar Como ninguém te amou E te abraçar E falar no seu ouvido Te quero amar Te quero amar Como ninguém te amou E te abraçar E falar no seu ouvido Que meu coração O meu coração chama O meu coração chama Não quero é mais Te beijar E te dizer O meu coração Chama por você Minha vontade é te beijar E te dizer Eu amo você Eu amo você Eu amo você Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Na cachaça Na cachaça Hoje eu vou cair Hoje eu vou Joga pra cima Desce se o céu já não chegar Na cachaça Tudo só porque Tudo por você Ingrata Ingrata Eu vou cair Na vacaceira Vou sair Fazer zoeira Eu vou dançar Fazer piseira Até o dia clarear Eu vou cair Na vacaceira Eu vou sair Fazer piseira Eu vou dançar Fazer piseira Até o dia clarear Gilberto Cedês Mesca Hoje eu vou cair Na cachaça Na cachaça Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Na cachaça Na cachaça Na cachaça Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Eu vou cair na cachaça Eu vou cair Na vacaceira Eu vou sair Fazer zoeira Eu vou dançar Fazer piseira Até o dia clarear Vou cair na vacaceira Eu vou sair Fazer piseira Pega pra cima Forra pra cachaça É o bimbo Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Hoje eu vou cair Na cachaça Hoje eu vou cair Na cachaça Na cachaça DJ Fechando o chão Fechando o chão Assis do César Pedreira do grau Pedreira, pedreira Fechando o chão Fechando o chão Fechando o chão Eu sou da vacaceira Eu gosto é da folia Essa sai cerveja e mulherada Todo dia Sou da vacaceira Eu gosto é da folia Essa A turma da vacaceira Esquenta porra Porra pra cachaça Porra pra cachaça De ao vivo Bata-se sim E se sonha demais Assis do pão Bata-se sim Bata-se sim Bata-se sim Prefino desse jeito Sem pôr no praça Eu sei por que os outros E vai cuidar da tua vida Deixa minha vida pra lá Sou da vacaceira Eu gosto é da folia Cachaça Não sei porque os outros acham até defeito Preferiam desse jeito e se for no fresca Não sei porque os outros acham até defeito Cuidado a tua vida e deixa minha vida pra lá Eu sou da bagacera, eu gosto de mulherada Todo dia Viva, oviva A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL